Música Bom, falando um pouco de engajamento de pessoas, né? Tipo, é uma coisa que a gente dá um grande valor, assim, é muito importante pra gente. Por exemplo, toda vez que eu recebo meus candidatos a franqueados, a hora que eu tenho uma tela falando de gente, eu paro tudo e falo assim o seguinte, essa é uma empresa que tem que ter um cuidado diferente com pessoas, entendeu? Então, assim, isso faz a diferença pra você ter uma performance boa ou ruim. Então, assim, cuidado, respeito com as pessoas. Existem outros tipos de coisas que a gente faz também durante o dia a dia da Tiri Beans que engajam as pessoas e por isso que a gente tem um resultado, acho que bem bacana. Bom, a importância da Tiri Beans estar participando do BR Week pra mim é essencial, assim, porque você tá em contato com o varejista, você tá em contato com um evento desse tamanho que ele impulsiona o varejo, né? Ele dá um choque no varejo, ele questiona o varejo, é super importante. Então, pra mim, eu sou, como eu acabei de falar, eu sou sócio, né? Me chame sempre que eu tô aqui. Pra Tiri Beans é muito importante estar num evento como esse. Tiri Beans é muito importante estar em contato com o varejo, né? E aí Legenda Adriana Zanotto